Quando que a música entrou na sua vida? Como foi? A música entrou na sua vida ou você entrou dentro da música? Como é que foi essa história? Olha, é uma coisa difícil de ponderar, explicar é impossível. Mas eu tenho algumas noções do que teria acontecido. A minha mãe era cantora em Kiev, na Ucrânia. A família judia que escapou daquela barbárie, das perseguições dos pogroms, dos cossacos adentrando aquelas casas. E a minha mãe, que se encontrou com meu pai aqui em São Paulo, fugiu, como eu te disse, escapando por um lago em pleno inverno, congelado. Ela me contava horrores dessa travessia que ela fez, escapando de lá. E ela conseguiu escapar utilizando os métodos do conservatório. Nas estações de trem, como eles saíram sem nada, ela dava os métodos de canto dela, os guardas, e conseguia escapar. Uma história surrealista. Até terem chegado aqui a São Paulo, por um milagre. E eu creio que, quando ela conheceu meu pai... E seu pai se conheceram aqui? Eles se conheceram aqui. E se casaram. E eu acho que na época da gestação, em pleno ventre materno, eu já ouvia música. A minha mãe cantava. Eu me lembro dela cantando na mais terra infância. ela de fronte a uma janela e respirando. Quer dizer, o fenômeno da respiração, para mim, é fundamental. Porque o ato de respirar ao fazer música tem uma correspondência transcendental. O respirar não é só vida, é emoção. Ela transmite, através da respiração, um conceito de abrangência corpórea que se manifesta através do canto. E, para mim, isso ficou. Eu acho que a música está presente desde a respiração. Então, desde a mais terra infância. Eu nasci músico sensível. Mas o teu ouvido é absoluto, assim, ou é mais ou menos? Não, o meu ouvido é relativo. Esse conceito de ouvido absoluto é um conceito errado. Os piores músicos podem ter ouvido absoluto, que não significa nada. O essencial é você ter um senso interior do som que te faça compreender quais são os acordes, é onde eles estão afinados ou desafinados. Agora, o que é um maestro criativo? Porque quando a pessoa está lá fora, ou a pessoa liga, vê o cara tocando assim, então isso aqui é fácil. O que é um maestro criativo? O quanto da tua respiração vira a respiração da orquestra? Uma boa pergunta, ótima pergunta, porque isso é fundamental. Quando você respira, você transmite esse halo de respiração, de vida, à orquestra. E o músico sente imediatamente quando o maestro tem a capacidade de respirar, ou seja, igual a transmitir. No momento em que ele respira, ele induz uma carga emotiva que perpassa toda a orquestra. E é esse o fenômeno maior da ligação entre maestro e músicas. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.